Amigo do portal JC24horas, internautas espalhados por todo o Brasil, estamos aqui para informar vocês sobre mais um rodado do Campeonato dos Quarentões, que cada dia está, cada dia mais, é impressionante o nível da competição. Na noite de ontem tivemos dois grandes jogos, onde o primeiro jogo, o Fatesp e o time do Havaí empataram em 2x2, num jogão espetacular. Segundo jogo, jogão de bola também, tivemos aí um momento importante e especial, onde a equipe do Barão venceu 5x2, a equipe do Federal, Quarentões. Com esse resultado, a Câmara chega a 8 pontos e o Barão também acompanhou agora também com 8 pontos. Já domingo, mais um belíssimo jogo para movimentar a competição. Nazaré do Piauí, Câmara Floriano, a Câmara que está liderando a competição, vai para campo mais uma vez e vai ser nesse domingo, a partir das 9h da manhã, portões abertas no Comércio Esporte Globo. Final do Regional do Interior será hoje, logo mais às 16h, no campo da Santa Tereza, da comunidade Santa Tereza, a decisão entre Real Madrid e a forte equipe do São José. Torcedor de toda a região, convidado, agradece aí, Raimundo Souza, presidente da Liga Interior no Futebol, final hoje lá na Santa Tereza, entre as equipes do São José e Real Madrid, final do Regional do Interior, pagando a premiação de R$ 1.500 para o campeão e um troféu e mais um belíssimo troféu e R$ 1.000, e também uma equipe para o time do vice. Então, repetindo aqui, campeão, troféu, R$ 1.000 e o equipe, vice-campeão, R$ 1.000, um troféu e uma equipe. Raimundo Souza, presidente. Carlos Irã, para o Portal JC, 24 horas.